O vídeo de hoje é para responder algumas perguntas que eu fiz em uma enquete lá na minha outra rede, que é o Instagram. Se você não me segue, me siga por lá, que o conteúdo é diferenciado. E perguntas que vocês gostariam de saber sobre as tranças, né? Muitas pessoas têm curiosidade e aí eu juntei todas essas perguntas para responder aqui nesse vídeo. A primeira pergunta que me fizeram bastante é se é a primeira vez que eu coloquei tranças. Eu coloquei as tranças porque eu nunca havia colocado na vida. Então, faltava essa experiência, eu enquanto mulher negra, colocar tranças no meu cabelo para eu saber o que é você colocar tranças, o que significa, como cuidar, o que é eles que falam que tem vontade de colocar trança. E eu ficava me incentivando, mas eu mesma não tinha colocado. E são mulheres da minha idade que às vezes acham que não tem o direito de colocar, porque já está sem de idade, já estou velha para isso. Não, não tem idade para você fazer nada. Esse negócio da idade é muito relativo, tá? Você colocar tranças com 20, com 30, com 40, com 50. E foi isso. Eu coloquei para isso, para me enxergar como mulher negra e para poder inspirar que outras mulheres como eu coloquem tranças também. Tem um vídeo aqui no canal mostrando o dia que eu fui colocar. Tem um processo todinho, lógico, né? Com cortes, porque eu fiquei lá mais de 8 horas para colocar as tranças. Então, eu comecei um pouco antes do meio-dia e eu terminei, era umas 8 da noite. Então, lembrando que nesse período eu paguei para ir ao banheiro, para me alimentar. Então, foi mais ou menos umas 8 horas de processo. A Débora, que colocou minhas tranças, ela tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar aqui marcado. E ela colocou sozinha praticamente. Depois, no final do dia, quando eu estava faltando só a parte de trás, a irmã dela chegou para finalizar, para a gente não ir até 9, 10 horas da noite. Foi mais ou menos umas 8 horas. É um dia inteiro de trabalho e é um trabalho bem manual. Então, você tem que ir com bastante paciência. Já sabendo que você vai ficar sentada o tempo todo, é um trabalho que demora, mas vale bastante a pena. Por quê? Você vai ficar pelo menos um mês e no máximo 3. Já respondendo pergunta, me perguntaram quanto tempo pode ficar com as tranças. Então, você pode ficar, o tempo máximo é 3 meses, tá? Não faz bem para o cabelo, precisa tirar para o cabelo respirar, para você lavar corretamente, para você hidratar. Então, o tempo máximo que você deve ficar com as tranças, e que a Débora também me orientou, são 3 meses. Uma das perguntas que mais fizeram é se doeu. Eu não senti nada, nem no dia que eu fiz, nem no dia seguinte, e não estou sentindo nada. Eu já fui preparada, achando que fosse doer, porque antes de colocar as tranças para todo mundo que eu perguntava, e que eu via na internet, a maioria das meninas dizendo que dói no dia, depois, às vezes, algumas têm até dor de cabeça, mas no meu caso, eu não sei se é a mão da Débora, ou se eu tenho pouca sensibilidade no meu corpo cabeludo, mas não doeu nada. Eu utilizei, na primeira semana, uma touca, que é uma touca de cetim, onde coube todo o meu cabelo, e essa touca protegeu o meu cabelo. O primeiro dia para dormir, eu achei que fosse ser complicado. Eu só achei estranho, porque na hora de acomodar a cabeça no travesseiro, eu senti as tranças, mas não doeu. Você pode lavar as tranças, no máximo, até 3 vezes por semana. Vários motivos. Primeiro que o seu cabelo está aqui embaixo, então, assim, você precisa realmente lavar o couro cabeludo, e segundo que, se você ficar lavando muito, além de demorar para secar, você vai ter um desgaste desnecessário com as tranças, então, elas vão começar a ficar com menos briga, vão começar a ficar feias antes do tempo de 3 meses, ou 2 meses, aí o tempo que você achar que deve ficar. E tem um vídeo aqui no canal, eu mostrando como eu fiz para lavar as tranças a primeira vez. Eu gravei a primeira vez, que é mais difícil, eu estava sozinha nesse dia, inclusive, mas tem aqui no canal, é um vídeo que eu fiz, tá? Vamos lá ver que vocês vão se divertir. O que mais me incomodou, que não foi dor, foi uma coceira. É porque eu acho que fica tracionado, né? Seu cabelo fica tracionado quando ela faz a trança, fica bem apertado, porque depois da primeira lavagem, solta um pouquinho, e essa tração das tranças que está mais rígida, cara. O que eu tinha que pedir para minha filha ficar coçando, e eu tive que tomar muito cuidado para não coçar com as pontas do dedo, para coçar só assim, tipo, massageando o colo cabeludo. E depois que eu lavei o cabelo, essa coceira foi embora. Se eu posso dar um coceiro, a partir do terceiro dia, dá uma lavadinha nas tranças no colo cabeludo, que se você estiver sentindo coceira, ou se você estiver sentindo que está puxando muito, eu acho que é melhor. Para mim, eu coloco uma fronha de cetim no travesseiro, que eu já uso no dia a dia, e coloquei uma touca na cabeça. Para mim, com uma camiseta, com lença, para você achar que é melhor, ou o que você tiver em casa. Isso vai ajudar a não dar frizz aqui em cima, ó. Dá uns frizz aqui, porque o cabelo vai soltando desse material. Então, você proteger ajuda bastante. Mas eu já comprestei três semanas que eu estou com as tranças. E nas últimas duas semanas, eu não tenho dormido com nada. Isso é meio que proposital para ver o tempo que vai durar, etc. Mas eu vou tirar antes de 30 dias. Então, eu vou observar até o dia de tirar como é que ficou as tranças. Eu me senti maravilhosa. Eu achei que eu fosse estranhar, né? Mas quando eu fui vendo o resultado sendo finalizado, eu gostei bastante. Sim, teve muita gente que gostou. Que eu acho que foi a maioria. Mas teve muita gente que não gostou. A gente falou que achou que não fica legal. E aí, eu não estou nem aí, porque quem tem que se sentir bem sou eu. Eu gostei. Inclusive, fiz até um ensaio fotográfico para registrar o momento dessas tranças. E vocês vão ver aí nas minhas redes. Então, eu gostei bastante. E sim, a outra pergunta é se eu colocaria de novo. Eu pretendo colocar, talvez eu coloque uma ou duas vezes por ano. Como a gente já está em agosto. Eu senti que as tranças, elas aquecem bem no frio, né? Então, provavelmente, eu vou colocar em épocas frias. Mas sim, pretendo colocar outras vezes, de outro material. O material colocado foi jumbo. Oito pacotes, aproximadamente. Foi que a Débora me explicou. E ela que acabou escolhendo o material. Ela me disse que canecalão dura um pouco mais. Mas foi uma primeira vez que eu estava fazendo. E eu não iria ficar os três meses. Que é o tempo aconselhável. Tem que colocar uma próxima vez de outro material para testar também. Para sentir a diferença. Eu ainda não tirei as tranças. Então, eu vou falar de tudo que eu achei de vantagem e de desvantagem. Enquanto eu estou com elas, né? Porque quando eu tirar, eu sei que vai ter as perguntas que já estão me fazendo. Mas ainda não cheguei, não posso responder. Se quebrou o cabelo. Se o cabelo ficou com aspecto de esticado. Se danificou. Se cresceu. Então, eu acredito que crescer, eu já posso responder. Eu não vou ficar nem 30 dias com essas tranças. Então, provavelmente eu não vou sentir esse crescimento. Eu não vou perceber. E se quebrou. Se danificou. Se o cabelo demorou para voltar. Os cachos. Isso é só depois que eu tirar as tranças. Então, vai ficar para um outro vídeo. E talvez para um vídeo lá no IGTV. Ok? As maiores vantagens, por enquanto, que eu achei. É que você não precisa lavar. Igual eu lavo natural. Eu lavo de duas ou três vezes por semana. Então, com as tranças, eu lavei duas vezes. Mas eu poderia ter ficado, ter lavado apenas uma semana. Igual eu fiz na primeira semana que eu as coloquei. Então, eu acho que isso é bem prático. Principalmente no inverno. Você lavar o seu cabelo apenas uma vez por semana. Economia de produtos também. Porque você utiliza tônico, shampoo. Você não precisa finalizar. Usar creme de pentear. Então, eu acho que você acaba economizando produto. Tempo. Porque você acorda de manhã e você já está pronta. Então, assim. Você já está totalmente pronta. Não precisa fazer nada com o seu cabelo. Você pode fazer penteados. Mas você não precisa de um tempo para finalizar. Se o tempo que o seu cabelo está com faturamento. Se ele está hoje mais adiatado. Mais definido. Essas preocupações se acabam. Então, eu acho que isso compensa bastante. Também que eu acho legal. É a questão de você poder mudar o visual. Então, você se vê de outra forma. Você tem a possibilidade de fazer vários penteados. Então, eu acho que isso também é bem legal. Acaba mexendo com a autoestima. Você mudar. Se ver diferente. Eu gostei muito. Essas foram as perguntas que vocês mais me fizeram. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem perguntar alguma outra coisa que eu não tenha respondido. Segue aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Ok? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau!